Servidores municipais da saúde de contagem fizeram protesto nesta manhã. Eles pedem aumento de salário e melhores condições de trabalho. Bom, o pessoal do AFEMIG diz que vai entrar em greve quinta-feira. E o pessoal do contagem parece que também não está muito satisfeito não, né? Vamos ver. Os servidores se concentraram na entrada da Secretaria Municipal de Contagem. Com cartazes e apitos, chegaram a interromper o trânsito em alguns momentos. Valorização já! Valorização já! Este motorista da Secretaria de Saúde denuncia que funcionários contratados recebem valores maiores do que os efetivos. Ganhou o dobro da gente porque ele é indicado por um vereador que ele fez campanha para eles. Nós não, nós fizemos uma prova para estar aqui. Eu sou obrigado a ter mais de um emprego, na verdade eu acabo tendo até uma jornada tripla aí. Além de protestar contra o salário, os servidores da saúde ainda reivindicam melhores condições de trabalho e pagamento de adicional de 40% de insalubridade. Não recebem adicional de insalubridade, grau máximo, igual é determinado por lei. Parte dos trabalhadores afirma que nem recebe esse benefício, como o pessoal da cozinha. Eles alegam que nós não temos insalubridade porque nós não estamos na área de frente. Só que os pacientes vêm até nós, nós não vamos até eles, nós cozinheiros, a parte cozinheira. Mas tem os administrativos, os porteiros que não recebem insalubridade. Os meninos que vão no CTI, entregar documentação do CTI, sumário de alta, essas coisas aí, eles também não recebem. Apesar da manifestação ter contado com a adesão de parte dos servidores, os serviços nas unidades municipais de saúde não foram prejudicados. No entanto, o sindicato não descarta para os próximos dias um movimento de greve. Diante da pandemia e o surto da influência que nós temos hoje, a nossa estrutura já não era uma estrutura que oferecia uma condição para o número de população de contágio. E hoje, com esse agravamento dessas duas situações, nós temos aí os trabalhadores adoecidos, né? Que estão aí, que acometidos também pela contaminação, pela infecção da influência. E isso acarreta tanto uma sobrecarga de trabalho e as estruturas que nós não temos adequadas para receber essa população que vem procurar o serviço de saúde. Nos últimos meses, a Record TV Minas tem mostrado casos de superlotação nas unidades de saúde de contagem. Demora no atendimento e filas intermináveis para a realização de cirurgias eletivas. Problemas acentuados com a insatisfação dos servidores com as condições de trabalho. Estamos aqui para mostrar a nossa indignação com as nossas condições de trabalho, com a falta de respeito com os nossos servidores, que nós cuidamos da saúde de todos, mas nós não sabemos quem vai cuidar de nós. É, o pessoal da saúde não está nada satisfeito com o que vem acontecendo aqui em Minas Gerais, mesmo não, hein, gente? Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou que as demandas apresentadas pelo SIN de Saúde têm sido acompanhadas de perto e as respostas têm sido dadas.